Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje o nosso convidado é o personal trainer Hugo Fetal. A gente vai conversar sobre algumas dicas para quem quer perder peso, falar um pouquinho sobre a rotina de treinos. Hoje a gente vai abordar os referentes à saúde e bem-estar. Vamos encaminhar aqui o link para ele. Aqui é o meu link Hugo. Ultimamente o Instagram tem dado alguns bugs, por algum motivo você não receber, você também pode sugerir para participar da live também. Alô, alô. Boa noite. Boa noite, está conseguindo me ouvir? Escuto direitinho você. Ah, também estou conseguindo te ouvir. Eu estava falando sobre essa questão da conexão, porque ultimamente o Instagram tem boicotado muita coisa. Por exemplo, às vezes eu encaminho o convite, o convidado não consegue participar, aí ele tem que enviar e às vezes tem que entrar pela ponta dele. Tanto que os últimos quatro atores já teve esse imprevisto. Aí eu falei assim, pô, o Instagram não me põe em conta não. Mas, filha, deu certo. Comigo agora foi assim também. Eu encaminhei para você ficar aguardando a sua solicitação, não apareceu. E eu encaminhei. Eu acho que está tudo certo. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Primeiramente, Luciano, muito obrigado pelo convite, está certo? É uma honra estar aqui participando dessa entrevista. Quero me desfrutar aqui de um bate-papo legal com você. E poder passar aqui para o pessoal e esclarecer qualquer dúvida que todos tenham a respeito de saúde, emagrecimento, hipertrofia. Estou aqui para somar com você, está certo? Exatamente, isso mesmo. Primeiro, nós dois, a gente estava até começando disso há algum tempo. Não estranha a nossa voz, porque a gripe está começando a bater. Vai dar para entender. Na verdade, eu estou me curando da gripe. Ontem eu estava muito mal, ontem eu estava de cama. E aí, mediquei, repousei. E hoje eu estou melhor, mas a voz ainda está meio fanha, né? Mas vamos lá. Não, estou conseguindo te ouvir, estou conseguindo te ouvir. E outra coisa também, Hugo. O pessoal falou sobre a questão da live. Eu fiz esse projeto há dois anos e a gente queria indicar pessoas públicas, figuras públicas. Atletas, modelos, cantores, atores, inclusive do Brasil e do mundo, né? A gente fez o projeto em 2019, né? De lá para cá, eu posso falar que deu muito certo, né? Hoje mais de 120 atores acompanham o trabalho, né? Para mim é uma honra. E agora em 2022, muita gente falou, olha Luciano, eu vou indicar o nome do Hugo, do Hugo, porque ele é um excelente profissional. Vamos falar aí sobre dieta amarelação no começo do ano, né? Eu entrei em contato, você prontamente atendeu, né? Inclusive, quem tiver pergunta, pode mandar aqui na caixinha, né? Que a gente vai fazer ao longo da live. Só que antes, eu tenho um papo especial para você. O que acontece? Esse projeto que a gente desenvolveu, ele nasceu durante a pandemia. E a gente fez uma brincadeira bem legal envolvendo desenhos que era para transportar o pessoal para aquela época da infância, né? Aquela época que o pessoal tem uma nostalgia, tem aquele sentimento bom. E qual é o desafio, né? A gente exibe durante seis, sete minutos desenhos que foram produzidos e exibidos no Brasil entre os anos 60 e 2000. Vai até 2001. E qual vai ser, no caso, o seu objetivo? Acertar o desenho que está passando. Posso falar que é bem legal, né? Já começa a live com o clima lá em cima. Você, costumava ter filmado? Desenho animado, né? Eu não assisti muito. E sou viciado até hoje. Na verdade, assim, sempre que eu tenho tempo, eu estou assistindo um desenho. E pode mandar bronca aí que eu vou tentar acertar a grande parte, viu? Ah, então, se você não assiste, você vai se sair bem então. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a tela, tá? Por alguns segundos, vai ficar congelada. Mas aí eu vou colocar esses desenhos na sequência, que é para testar a tua memória, a tua concentração. E na sequência, né? Em seguida, a gente começa aí o bate-papo falando sobre dieta, malhação. Tá bom? Fechou. Vamos lá. E como é que você vai sair? Enquanto eu inverto aqui a tela, tá? Para poder posicionar as câmeras. Você pode ver quem está aí na live. Manda beijo. Manda abraço para o pessoal aí. Com certeza aqui tem, já tem gente da família aqui. Minha mãe, Mayara. Tem alguns alunos também presentes que eu já vi. Mari Santos. Tem outros também. Pessoas que me seguem. Paulinha. Civaldo. Abraço para todo mundo. Obrigado por acompanhar aí. Espero que vocês curtam bastante a live. Vamos ver como é que você vai sair. Amandinha também. Amandinha, tem alunos aqui que são... Eu sou da Bahia, né? Eu moro na Bahia. Sim. Tem alunos aqui de fora. São Paulo e Brasília. Legal. E tem gente acompanhando aqui. Tem gente acompanhando aqui lá de Brasília, hein? Um abraço. Sim, inclusive eu sou de Brasília. Inclusive eu sou de Brasília também. Hum... Vou saber, cara. Bom... A câmera está posicionada, tá? Como que é o desafio? Um desenho vai ser dividido e você fala qual o nome desse desenho. O pessoal colocou todos os desenhos que você imaginar. Se você souber, você fala o nome. Se você não souber, vai para o próximo. Porque senão você fica tentando lembrar e acaba perdendo os que vão passando na sequência, tá bom? O que eu posso te falar é que o pessoal vai testar a tua memória e a tua concentração. Por enquanto, quem está liderando, no caso, essa competição é o ator e dublador Fábio Azevedo. Ele é o dublador oficial, né? Do Doutor Estranho. Ok. Vou colocar aqui, né? Vamos ver como é que você vai estar aí. Só um minuto. E detalhe, quem está na live pode... Só um minuto. Ah, manda a mão pro meu áudio estar ruim. Deixa eu mexer aqui. Eu estou conseguindo te ouvir. Olha se melhorou agora, Mandinha. Está ouvindo melhor? Bom, estou conseguindo te ouvir bem. Vou colocar aqui, tá? Vamos ver como é que você vai sair no desafio. Quem está na live pode te ajudar também. Já vi dúvida. E detalhe, tá? Essa live, ela não vai ser perdida. Porque agora, né? Diferente de antes, elas ficam salvas. Então, quem não conseguir acompanhar agora, né? Vai poder ver depois lá no GTV. Vamos ver como é que o Hugo vai sair no desafio. Esse não é da minha época. Pé, Jélio. Itapau. Copai. Lista. Vai comer, ó. Boa. Não sei se eu lembro. Mas eu não me lembro o nome. Mickey. Liga Atômica. Isso, boa. Shedman, Flashman, o quê? Ultraman. Ultraman. Os Fantásticos. Os Incríveis, não lembro. Os Impossíveis. Os Impossíveis, é. Não lembro o nome do desenho. É isso, o Rabugento. Esse aí também. Tem um Kiko, né? Chaves. Chaves, clássico. Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra... Lion Man. Boa, Lion Man, 74. Tubarão. Prepare-se. Pois chegou o Capitão Caverna. Ó, o Henrique tá dando resposta aí, ó. Inês. Homem-Aranha. Mampus. Caverna do Dragão. Esse é o Henrique Sábio. Inês. Vamos voltar com você. Caraca, é muito desenho. Flashman, Changeman. É um dos dois aí. Changeman, Changeman. Changeman, é Changeman. O Fantástico Jaspion. Jaspion, ele falou aí, já. Isso, Jaspion. Você tá atento, hein? Tem gente que não percebe. O Silvio dos Carinhosos, esse eu sei. Xirra. Boa. Thunder Cat. Pernaloga. Boa. Aí, isso aí é o Pernaloga. Olha ela, como é o meu nome aqui, meu Deus do céu. Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo. Martaruga Ninja. Chabadinhas. Chapadinhas. Boa. Guinho, Zé Guinho, Luizinho. Pois é. Já me chamaram muito. Inclusive, eu tinha um Guinho no meio. Giraia. Boa, Giraia. Giraia. São muito novinhos. Giraia. Fica, meu. Boa. Goku, Dragon Ball. Boa, Dragon Ball. Esse aí eu aposto que eu assisto até hoje. Robert Simpson. Esse eu assisto mesmo. Giraia. Boa. Aquele Besouro Suco. Eu sou a Calcio. Aí, anos 90 agora. Capitão Planeta. Carvalho do Zodíaco. Bob. Boa. Fantástico. Tiny Toons. Boa. Tiny Toons. 91 agora. Família Dinossauro. Família Dinossauro. Aí era do canal. Lembro, mas não lembro o nome. Castelo Ratibum. O que é o meu comércio? O que é o meu comércio? O meu comércio? Dreamsa. Batman. Batman. de pijama excelente Power Rangers Power Rangers Nossa, são muitos desenhos, hein, velho? Sim, sim, é pra testar mesmo É pra testar a memória mesmo Aquelas meninas, eu sei o nome dela Celumon Você é o tipo que sabe pijama Não sabe o nome Pink Cérebro Noventa e seis Máscara Carmen Sandiego Boa, Carmen Sandiego Poucos acertam ela Boa Boa Jovem Samurai Warriors Recebeu uma super proteção de armas super poderosas Para combater esta pirâmide Doug, sou eu O Doug foi um personagem, inclusive Samurai X Boa O Laboratório de Dester O Laboratório de Dester Climbe Pokémon Pokémon Até hoje, né? O pessoal falou que o West não cresceu Eu tava assistindo agora, hein Pokémon Detetive Pikachu TV Cruze, né? Boa, TV Cruze Johnny Bravo E eu acreditava Que era o PT Par Iluminas super poderosas E eu acreditava E eu acreditava Beleza Que mentira E eu acreditava Bom Espoja Bom Abraруж Não Amor 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 Boa, aí fica a mensagem, né? Era isso que tinha para ver na TV antes da internet. Vou inverter aqui de novo. Interessante. Vou colocar aqui a câmera. Vou poder colocar aqui na câmera novamente. Aí. Posso falar que você teve o que o pessoal fala geralmente de mediano do desafio. Não foi tão bem, mas também foi mal. Você lembrou de muito desenho ainda. Tem muito desenho que eu via e não lembrava o nome. Sim, sim, isso acontece. E como é um na sequência, um atrás do outro, realmente, às vezes, bate aqueles espelhos de tentar acertar, eu percebi isso aí em você. Mas, enfim, né? Eu posso falar que se fosse para pontuar, ficarei com um seis e meio ou sete. Valeu, valeu. Mas vamos lá, então. Agora vamos falar do que interessa, né? O primeiro internauta, o que ele falou para mim, né? Ele falou que ele passou por dois momentos muito importantes, né? Contra a construção aí, de um bom condicionamento físico. Só que ele falou que ele teve que parar por dois motivos. Na primeira vez, ele falou que o personal trainer indicou que ele secasse. Ele perdeu 26 quilos. Só que ele falou que o próximo passo era a suplementação. E, na época, ele falou que ele não tinha dinheiro. Ele falou que ou seria, no caso, pagar os estudos ou o suplemento. Ele optou por todos. Daí, com o passado, ele não seguiu a rotina de treinos. E ele engordou. No segundo momento, ele tentou voltar para o funcionamento físico. Tanto que, no primeiro mês, ele e o pai dele foram muito bem. Peneram 10 quilos. Só que ambos adoeceram de Covid. Inclusive, ele perdeu o pai dele nesse momento. Então, ele tinha emagrecido muito. Só que, devido à perda do pai dele, ele entrou muito. Aí, foi organizando outras coisas. E ele, mais uma vez, engordou. Então, duas vezes, ele tentou. Só que não conseguiu concluir. Agora, em 2022, ele falou que pretende começar. E agora, ir até o final. Então, assim, a gente conhece muitas histórias de pessoas que começam e param. Começam e param. E não é uma coisa temporária. É um estilo de vida. Então, para esse e para outros internautas que querem manter uma rotina, o que você recomenda para que esses erros não se repitam, não voltem a ocorrer? O que eles precisam fazer? Eu costumo dizer nas redes sociais e para meus alunos que o ato repetido, ele vira um hábito. E o hábito repetido, ele vira um estilo de vida. Não necessariamente nós vamos acertar sempre, né? Até porque os erros vão nos ensinar a sermos melhores. É uma falha na alimentação que, da próxima vez, sua própria consciência vai cobrar. Não vai ser o professor, nem ser o orientador, nem ser o coach. É você mesmo que vai estar ali, se cobrando. Uma falha por falta de treino, por conta de uma chuva, de uma preguiça, de alguma coisa. Então, conforme você vai praticando a disciplina, a disciplina vai te cobrando. No caso desse internauta que teve duas interrupções, a palavra-chave é não desistir, né? Ele já tentou duas vezes, está com vontade, já tem experiência, então ele não começa do zero, ele começa lá da frente. Ele sabe mais ou menos o caminho que ele vai percorrer e vem as novidades aí que depende de um orientador para poder ir norteando. Sim, sim, está respondido. E como você falou, o primeiro passo, eu acredito, que é procurar um profissional também, né? Porque tem gente que quer começar sozinho e não é possível, né? Você tem que acompanhar o profissional. Com certeza. Nós estamos aqui, independente de educação física, nutricionista, ortomolecular, pessoas que cuidam da saúde, nós estamos aqui para mostrar o melhor caminho, né? Que você tenha o resultado com a melhor velocidade e com a maior saúde possível, né? Toda vez que a gente procura fazer algo sem uma orientação profissional, isso já passou na minha cabeça, isso já é dito por muitas pessoas, a gente perde tempo e dinheiro. Então, às vezes a gente poupa aqui, mas não dá o resultado que a gente espera, vai terminar pagando lá na frente. É melhor a gente já começar pagando um valor que realmente é válido para a gente colher os frutos bons e concretos. Exatamente. O que você falou, inclusive, remete ao segundo. Estou aqui, inclusive, com a mensagem dele. O João Paulo de Recife, em Pernambuco. O que ele falou? Ele falou que ele vai ser do time do contra. Aí eu perguntei, como assim time do contra? Eu não entendi. Ele falou que a maioria dos amigos dele se cuidaram dos 15 aos 30, 35. Só que ele falou que agora todo mundo casou, todo mundo se aquietou, entre aspas. E ele falou que agora a maioria deles está criando uma barriguinha, eles até brincam, uma punzinha, e não pensam em voltar para a academia. O que ele falou? Ele falou que ele não se cuidou dos 15 aos 30, como os amigos dele, mas ele prometeu se cuidar a partir de agora. E ele falou que diante do momento que a gente está vivendo, agora não é mais vaidade para se olhar no espelho e gostar do que ele está vendo ou ser desejado pelas pessoas. Ele falou que agora é por saúde. E além de saúde, também por trabalho. Porque ele falou que a imagem conta muito. Então a gente já falou, ele tem que procurar um bom profissional e tem que criar esse hábito. Além disso, o que mais linda para ele? Pois é, a saúde é o foco principal sempre. E o físico, a estética, vai ser uma consequência daquilo que você pratica. Então se você está se alimentando, tem o hábito de se alimentar saudável, você vai ter um corpo saudável, vai ter um corpo com a estética melhor. Se você pratica atividade física em busca de saúde, lógico que você vai melhorar a sua estética, a sua silhueta, em prol da saúde e do visual também, do atlético. Mas assim, eu trazendo até o que você me passou aí, de pessoas que se cuidaram dos 15 aos 30, né? Foi isso? Os 15 aos 30 e deixaram de se cuidar. Ele que vai se cuidar dos 30 em diante, eu acredito até que ele possa ter mais saúde do que essas pessoas, porque o momento é o agora, né? Quanto mais a gente cuida do agora, mais a gente tem longevidade. Se a gente começa a se cuidar e para, é complicado. Vamos falar de um... Vamos fazer uma analogia legal aqui. Você começa a trabalhar, trabalhar, começa a ganhar dinheiro e tal, você parou de trabalhar, você vai ficar rico para sempre, só se o seu negócio for muito bom, cara. Senão você vai perder ali e vai perder e vai chegar uma hora e você vai estar no zero. Se é uma pessoa que começou aos pouquinhos ganhando dinheirinho e tal, daqui a pouco tem alguns investimentos e está trabalhando até o fim, essa pessoa vai manter o movimento financeiro maior, entendeu? Sim, sim. Muito legal. Chegaram duas aqui agora. A primeira é da Débora. Ela falou que ela viu uma reportagem da Record TV em que cientistas estão trabalhando com uma pílula, né? Que iriam substituir os exercícios físicos praticados na rua e na academia. Você viu essa reportagem? Você chegou a estar informado aqui? Não, não. Eu ouvi, falaram a respeito dessa pílula, mas já tem um bom tempo, né? Sim. Foi falado até na clínica, mas eu trabalho em uma clínica com um morto molecular e com um nutricionista, mas realmente são só especulações. Não existe uma pílula que vai transformar você, cara. Não existe. E se existir, eu acredito que vai tornar as pessoas muito mais preguiçosas, devagar e tal, esperando as coisas caírem do céu. Então, meus alunos, eu tento fazer uma reeducação no geral, não é só voltar à atividade física, né? Eu tento orientar a respeito de suplementação e alimentação, a respeito do sono também, que é muito importante e a saúde. E com o passar do tempo, eles vão entendendo a mensagem que não é só aquilo. Ah, tem que malhar, tem que malhar, tem que se alimentar, tem que se alimentar. A gente vai fazendo um trabalho mental no qual eles vão se fortalecendo mentalmente e também fisicamente. Entendeu? Sim, sim. Muito bom. Bom, inclusive, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui na caixinha de mensagens. Eu estou fazendo as perguntas que o pessoal me mandou pelo direct. Mas se tiver alguma dúvida, se quiser tirar essa dúvida, é só mandar aqui na caixinha de mensagens. Agora, a Flávia. A Flávia, ela está falando de Sorocaba, no interior de São Paulo. O que a Flávia encaminhou para a gente? Ela falou que ela é estagiária, né? Em uma academia. Ela está no quarto semestre na educação física. E ela falou que ela tem notado que os homens têm uma dificuldade, uma certa resistência em trabalhar as pernas e as mulheres em trabalhar os braços. Então, ela não vê os homens com muita frequência. Lá na academia onde ela está estagiando, trabalhando com os membros inferiores e a mulherada com os membros superiores. Ela está perguntando se isso é comum e por que essa resistência. realmente existe uma resistência de ambos, né? De homens malharem perna e mulheres malharem membros superiores, né? Mas existem muitas informações aqui do que eu vou trazer para vocês. Primeiro, nem todo homem que malha a perna tem a perna grossa. Então, tem muito julgamento aí que... Ah, aquele cara está com a perna fina ali, ele não malha a perna. Não. A genética é algo que não tem como ser mudada, assim, tá? Então, tem mulheres também que são fortes por natureza e o pessoal já fala malha muito o braço e tal. O que eu posso dizer é que ela como professora, agora estagiada, está entrando na área. O dever é dela de motivar e incentivar todos a treinarem. Por que o ubo fetal? Bom, nosso corpo, nosso metabolismo, ele também é formado pelo volume de massa magra, né? Quanto mais músculo a gente tem, mais rápido fica o nosso metabolismo. Quanto mais rápido a gente tem o nosso metabolismo, mais gasto calórico a gente vai ter, mais disposição a gente vai ter. Então, se a gente malha só perna, no caso das mulheres, vai chegar um momento em que o corpo dela já está bem próximo do limite dela. E aí, essa pequena diferença que é importante para que ela não engorde com facilidade, para que ela não tenha indisposição ao longo do dia, vai ser tirada com ganho de massa na região superior e vice-versa para os homens também. Então, é importantíssimo a gente treinar todos os grupos musculares com o intuito de desenvolver e hipertrofiar dentro do seu limite e do seu objetivo. Cada um tem seu objetivo, não é todo mundo que quer ficar grandão, mas com o intuito da saúde, como a gente vem falando aqui. Sim, sim. E você falou sobre essa questão aí de que nem todo mundo quer ficar grande, né? É igual aquele mito, né? Que o pessoal fala, ah, não vou malhar demais, porque senão vou criar muito músculo. Quem dera se fosse assim, né? Eu vou te falar uma coisa. Ao longo do meu... Minha experiência aí com a educação física, eu já conheci muitas pessoas, muitos alunos que, ah, cara, eu só quero emagrecer. Ah, cara, eu não quero ficar grandão, não. Eu quero ficar um pouquinho. Mas, quando você se dá de cara com atividade física, você enxerga um monstro gigantesco, eu não vou conseguir ficar com aquele corpo, com aquele negócio. E aí que você organiza tudo direitinho, com o seu orientador, e você vai organizando os seus dias, e vai praticando, você vê que não é tão difícil. Aí você atinge o primeiro objetivo, você já está viciado a ter metas, ter objetivos, e você mesmo começa a determinar novas metas. Você vai gostando de como você está, de disposição, autoestima, roupas, que caem melhor no consentimento da pessoa, entendeu? E aí vai buscando novos objetivos. Então, eu tive muitos alunos que entraram querendo emagrecer, e hoje estão enormes, maiores do que eu. Assim como eu tive alunos também, que queriam ficar grandes, e no meio do caminho quis ficar mais definidinho, e parou, e está tudo por aí. Sim, né? É aquela questão, né? É o processo, né? Eles vão vendo com o passar do tempo, né? O que eles querem, é fácil tomar essa decisão, né? Bom, agora, uma mensagem do Felipe, ele falou que em relação a alguns suplementos, e é o que a gente fala, né? Tem que procurar um profissional. No caso, ele não procurou um profissional, ele conversou com o primo dele, né? Que usa medicamentos, usa suplementos, e a gente reforça mais uma vez, né? Procure um profissional, que ele vai te avaliar, vai, enfim, passar o melhor treino pra você, né? E ele falou que o primo dele citou três, né? Falou que ele citou a creatina, o whey protein e o BCAA. Só que o BCAA, outro grupo de pessoas, já falou que não tem efeito, que não é muito bom, né? O que você tem a falar sobre esses três suplementos pra quem quer ganhar massa magra? Manda um abraço aqui pra Delvique, tá? Ele fala, maior do que você é impossível, irmão. Aí é um personal amigo meu também. Mas vamos lá, ó. Creatina é um ótimo suplemento, tá? Não aconselho pessoas que têm problema renal a utilizar e se utilizar sempre com acompanhamento profissional, endocrinologista, orto-molecular. A creatina é um suplemento muito bom, que nos dá muita força. Se você tem mais força, você pega mais carga, você machuca mais a fibra muscular e você vai ter uma hipertrofia mais rápida. Eu aconselho a creatina mais pra um momento de ganho de massa, não pra um momento de emagrecimento, porque ela tem uma retenção de líquido intramuscular e intracelular também. Porém, existem outros profissionais que trabalham com a creatina em momento de emagrecimento. Particularmente, eu não aconselho. Sim. O Whey Protein é o... Eu acho que é a chave mestre de todos os suplementos aí. Você não pode praticar uma dieta sem ele. É o tubo da musculatura, né? É ele que alimenta a musculatura. Então, nossos alimentos estão à base de proteína e tudo mais. A proteína deve se fazer presente a todo o processo aí. E até, pras pessoas que não praticam musculação, elas podem utilizar a proteína, tá? Também, o excesso de proteína pode causar também danos renais e tudo mais. Tem que ter cuidado. Tudo sempre com orientação, né? E o BCAA. O BCAA, eu costumo utilizar bastante. Sim, gosto. É um aminoácido aí de recuperação de fibra muscular. É um aminoácido que ajuda... Sabe quando você começa a treinar que você começa a sentir dores logo no início? Então, o BCAA ajuda a eliminar essas dores mais rápido ou até a evitar essas dores aí. Então, no meu conceito, funciona, sempre funcionou. Existem hoje muitas empresas que trabalham com divulgações de informações no qual eles visam vender outro tipo de produtos, que são lançamentos e tudo mais. E terminam difamando alguns produtos, algumas suplementações para poder ganhar mais movimentação no que é lançado. A Mayara está querendo vencer a AIA. A Mayara é minha patroa, viu? Muito bom. Agora, a mensagem do Ciro. O Ciro está falando de águas claras no Distrito Federal. Ele falou se tem alguma diferença entre fazer o cardio, o aeróbico, antes ou depois da musculação. Bom, tem diferença, só que assim, tudo é montado de acordo com o objetivo do indivíduo, né? Pessoas que querem melhorar a performance de cardio. Ah, eu quero correr mais rápido em tanto tempo. Quero ir mais longe em tanto tempo. Quero alcançar uma distância maior. Ele deve treinar o cardio com prioridade, né? Então, ele deve ir alimentado ali para poder fazer o cardio. Agora, pessoas que preferem o emagrecimento, é muito bom treinar o cardio pós-treino. Por que, Hugo Fetal? Porque o momento que você está alimentado, e isso pode ser durante o dia também, digamos que você almoçou e vai treinar duas horas, você ainda tem uma reserva de energia que você absorveu do almoço. E aí, quando você faz a musculação, você está queimando essa energia e vai entrar na zona de queima de gordura. Logo aí, é mais inteligente você começar realmente com a musculação e chegar na zona de gordura com o aeróbico. Porém, em um outro momento, a gente tem um aeróbico em jejum aí, que é muito proveitoso você começar com o aeróbico e aí fazer uma pequena refeição e fazer a musculação. Ou, se tiver uma resistência boa, seguir direto sem fazer alimentação. Sim, está explicado. E vai de estratégia também, de orientador, de personal, de coach. Eu converso muito com meus alunos a respeito do dia a dia. Os planos são montados dentro da rotina. Eu não posso modificar a rotina do indivíduo porque ele tem que ter aquele resultado. Eu tenho que encaixar o meu resultado dentro do dia dele. Então, a gente vai montar dentro do dia a dia das pessoas. Está respondido. Agora, o Prêmio, de Niterói, ele está perguntando sobre tempo. Ele colocou aqui que cada casa é um dado, tem que ser avaliado por um especialista. Mas ele falou sobre traçar metas. Tanto que é o que a gente fala. Traçar meta, não é falar, eu quero ficar rico. É você falar, eu quero ganhar X reais e dar o tempo. Então, é você meio que montar esse planejamento nessa programação. Aí, o que ele está falando? Que o pessoal tem aquela questão, ah, projeto verão, projeto verão. A gente já está em 2022, então aí vai ficar para 2023. Mas o que ele está falando? Ele colocou aí, eu quero começar hoje. Ele falou que está acima do peso, está com sobrepeso. Não vai ser do dia para a noite, mas ele falou. Varia muito, como ele acabou de colocar aqui para a gente. Não é do dia para a noite, você tem que avaliar cada casa. Mas ele falou, tem um tempo específico que eu posso falar. Olha, se você fizer o dever de casa, é tal período. Três meses, seis meses, ou não. Depende realmente de cada caso. Luciano, essa é uma pergunta que muito é feita aqui para mim. Mas se eu responder aí para ele, sem conhecer, sem fazer uma avaliação, sem saber do dia a dia dele, eu sou quase uma mãe de nada. Não vou mentir. Porque existem muitos fatores, inclusive fator hormonal, fator genético, que influenciam no ganho de massa e na perda de gordura, entendeu? Mas em média, um indivíduo... Eu tenho alunos que dentro de uma semana perde dois ou três quilos. Eu tenho alunos que dentro de um mês não perde dois ou três quilos. Entendeu? Porque depende da dedicação, depende da rotina de treino, depende dos hormônios, se está em dia, se a suplementação está legal. Enfim, existem muitos fatores que influenciam isso aí. Normalmente, meus alunos, dentro de três meses a quatro meses estourando, já estão com o corpo muito melhor. E a gente continua o trabalho com o intuito mesmo de melhorar ainda mais o que já foi conquistado. Sim, sim. Então, igual a gente acabou de falar, né? Cada caso é um caso, mas se for preste pular um tempo aí, bora colocar uns quatro meses então, né? É, eu vou falar pra você, ó. Eu tenho um aluno aqui que dois meses e meio ele estava 100% abdominal definido. Ele não tinha sobrepeso, mas tinha uma barriguinha. O corpo dele não tinha uma silhueta atlética. Transformou... Se transformou legal. E dois meses e meio ele ficou ok, 100% ali e tal. E tem uma aluna específica que demorou oito anos, entendeu? Não desistiu, seguiu as orientações, travou, parou por diversas vezes e tal. E da última vez tentou e ficou com o corpo que nem ela imaginava. Realmente, né? Aquela questão de você ter um foco, né? E virar a chave, né? Cada um vira a sua chave na hora que quer. Exatamente isso. Acredito que o segredo é esse, né? Realmente o foco. Ó, agora a Mariana, ela estava falando, né? Sobre questão de hormônios, né? Ela falou que na família dela, ela está criando nesses hábitos mais saudáveis, né? De comer frutos, cinturas e legumes, né? De ir para a academia. E ela falou que eles estão meio que fazendo umas apostas. Sabe o pessoal que estipula uma beta? Ah, o primeiro que consegui fazer isso. Ah, o primeiro que atingi isso. E ela falou que apesar de todo mundo estar seguindo a mesma programação, ela está observando, né? Que os homens estão tendo um resultado melhor. O que que ela falou, né? Se realmente os hormônios atrapalham mais as mulheres. Como você falou, né? Tem uma série de fatores, né? Mas no caso dela, se realmente os hormônios atrapalham as mulheres em relação aos homens, né? Para conseguir os objetivos em menor tempo. Porque ela falou que é unanimidade. Ela falou que eles estão fazendo a mesma coisa. Mas os homens estão ganhando. Disparada. Beleza, beleza. Eu tenho até um vídeo desse no YouTube falando a respeito da diferença de homens e mulheres. Teoricamente, não, não tem. Não tem diferença. Muitas vezes os homens encaram, quando eles gastam dinheiro, encaram aquilo com mais vontade. As mulheres, nem todas, quando envolvem dinheiro, encaram com toda essa vontade. A mulher, ela tem, sim, um ciclo menstrual dela. Que, se ela se deixa bater, se torna um empecilho. Mas se não deixa bater, ela vai treinar normalmente, manter a dieta. É muito melhor até para estresse, para sono, para a própria regularidade da menstruação, né? Então, é importante. Agora, existe um fator que influencia bastante e que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Que é o anticoncepcional. Ponto um. Se você utiliza o anticoncepcional, você já está atrasado no resultado. Se você utilizou o anticoncepcional durante muito tempo, aí você já tem consequências de anos. Porque o anticoncepcional, ele inibe a produção natural de alguns hormônios, que, consequentemente, vai tendo a perda de massa magra para as mulheres. Aí, às vezes, a gente olha aquela mulher, ela nem é gorda, mas ela tem a constituição maior de gordura. Tem uma silhueta legal, mas não tem uma constituição de músculo. E isso aí já vem com aquele caso que eu te falei. Quanto mais massa magra, mais velocidade no metabolismo. Então, se você tem mais gordura, seu metabolismo está lento. Entendeu? Então, as mulheres que utilizam anticoncepcional. Hoje, muitas mulheres me procuram na faixa de 28 a 32 anos, com o mesmo relato. Hugo, eu não consigo ter resultado, eu comece e tal. Ela vai ter que fazer e gerar uma força a mais até o corpo começar a ganhar massa, para começar a empurrar também o resultado. E aí, lógico que se puder substituir o método, o anticoncepcional aí por um deal, com certeza vai ter um resultado muito melhor. Ah, legal. Muito boa essa dica. Agora, o Rafael é de Petrolina. O que ele mandou aqui para a gente? Ele falou com que frequência ele deve mudar os treinos dele. Porque ele falou que ele começou apenas um mês, mas muita gente falou que ele em determinado momento vai ter que trocar, porque ele falou que o corpo vai se acostumando, e falou que isso está preocupando ele. Ele falou com qual período ele tem que ficar trocando os treinos dele, para ele conseguir observar e ter esses resultados que o pessoal quer ao ir até uma academia. Bom, o treino deve ser mudado em um melhor momento de 15 dias. Como ultimamente eu trabalho com um protocolo que é completo, alimentação, suplementação e tudo mais, para que não fique salgado, o bolso das pessoas de 15 em 15 dias está trocando o treino, com um mês já é muito satisfatório. Então, eu vendo um serviço que de mês em mês meus alunos eles têm um treino novo e a gente está batendo nesse treino durante o mês todo. Porém, uma pessoa que não tem acesso a muitos treinos, ela pode fazer variações de intensidade. Isso também é encarado como mudança de treino. O que seria isso? Variação de intensidade. É um descanso menor, é um peso maior, é repetição maior, é número de série maior, entendeu? Então, tudo isso aí, eu tenho um treino aqui, o ABC, beleza. Você vai fazer ele até seis meses, modificando a forma de descanso, a forma de sempre um por vez, de 15 em 15 dias. Aí vai embora. Sim, sim. Ó, o Túlio, ele acabou de entrar aqui na conversa, ele falou que hoje na academia, o pessoal estava falando sobre entobofo e mesobofo. Ele falou que vai aproveitar que ele está assistindo aqui com a gente para perguntar a definição e se isso influencia no ganho e na perda de peso. Ah, influencia sim. Tem o ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo, né? Ele esqueceu de um. Então, ele esqueceu de um. É ectomorfo, mesomorfo e ectomorfo, né? Isso. São três características. Um que é aquele indivíduo que é mais magrinho, o outro que é o intermediário, o outro que tem aquelas formas maiores e tal. que podem acumular gordura mais rápido. Eles influenciam, mas assim, nada é mais forte do que a disciplina. Todo o corpo está aí para ser transformado. Um fator que influencia muito mais aí é o volume de hormônio que a pessoa tem. Às vezes, ele tem baixa de hormônio e isso aí vai realmente influenciar. E por que eu estou batendo muito aqui nessa tecla? Porque eu tenho atendido muitos jovens aí abaixo de 20 anos com problemas com hormônio. Como assim? Antigamente, na nossa época, que você mostrou os desenhos aí e tudo mais, antigamente, nós brincavamos, era peão, era gude, era corrida, picula, baleado e tal, tudo mais. Hoje, nós temos jovens que consomem alimentos já, como frango já, cheio de hormônio e só ficam no computador, jogando videogame, no celular e tudo mais. E toda atividade, ela aumenta a produção de hormônio. Isso aí, nós fomos felizados e a galera de hoje, ela não tem tanto, tanta produção natural de hormônio. Isso aí pode realmente influenciar em casos de perda de músculo, indisposição e desenvolvimento corporal. É aquela questão, você falou aí, comparado ao passado e hoje, não é que as crianças de hoje em dia estão comendo menos, é porque o que acontece antes, a criançada comia, aí ia para a rua, corria, jogava bola. Hoje em dia, vai para frente da TV, para frente do videogame e não queima essas calorias. Então, são duas gerações completamente diferentes mesmo. E assim, durante a puberdade, se você começa a praticar, isso aqui é muito importante para o pessoal que tem filho, e tudo mais. Começa a praticar atividade física, essa prática durante a puberdade vai formar o corpo do seu filho mais para frente. Isso vai fazer com que ele engorde mais fácil ou não, que ele emagreça mais fácil ou não, que ele desenvolva músculo mais fácil ou não. Porque você tem alteração no sistema funcional do corpo completo. O calibre das vezes são fortalecidos, a circulação sanguínea também, o volume de músculo, o fortalecimento por impacto também das articulações, e até evitando a osteoporose. Tudo isso aí, a gente vai ver durante a prática de atividade física. É uma natação, é uma musculação. E um exemplo muito prático que eu trago aqui, quantas pessoas você vê assim, está ali precisando malhar, vai dois, três meses, malhar já está assim, está bem melhor. E tem pessoas que vai dois, três meses fazendo a mesma coisa e não tem esse resultado. Isso é um sinal do que ele desenvolveu antes, do que desenvolveu no corpo, e a outra pessoa não. E a resposta vem mais rápido. Está explicado, está explicado. É aquela questão que você deixou clara ao longo da live, é realmente motivação e foco. Você tem que colocar na sua cabeça que você pode e que você vai atingir os objetivos. Com certeza. Mas vou ver, antes de encerrar, quem quiser consultar, no caso, seus serviços, acompanhar o seu trabalho, como que faz para entrar em contato com você? Bom, tem um Instagram aqui que é um contato bem direto, né? Dentro do Instagram também tem meu contato pessoal, então a gente pode estar conversando aí. Tem o YouTube que eu tenho alguns vídeos e estou lançando novos vídeos para 2022, que é o Hugo Fetal, personal. Tem também a clínica, né? O doutor Fábio Mascarenza é uma clínica de um ovo tomolecular na qual eu faço parte da equipe, junto com outros profissionais. Hoje, fora isso aqui, eu também estou trabalhando. com o apresentador de um podcast, o Penetra Pod, onde a gente tem um podcast mais irreverente, falando a respeito de saúde e sexualidade, né? Trazendo muitas abordagens aí esclarecedoras e... o contato principal, o Instagram para as pessoas de fora. Está certo? Perfeito. E assim, né? Dá para fazer de qualquer lugar, né? Tanto que você falou que tinha pessoas fora aí de Salvador, né? Eu conheço alguns amigos que trabalham com live. Aqui na live mesmo, eu já vi gente aqui, de Ceará, de Fortaleza, de Brasília, daí você está, né? Em Brasília, que são alunos meus. De um dia aí, fora o que tem aqui, tem gente da Alemanha, da Austrália, tem gente... e muito obrigado do Brasil e do mundo, entendeu? Muito obrigado, Vinícius. Não me desculpa. E o Grande do Norte, olha só aí, a Vanessa Lelis falando. Então, tem muita gente que segue, se não segue o acompanhamento diretamente comigo, está seguindo as dicas que eu venho passando no Instagram diariamente. legal. Então, se você aí quer mudar a sua vida, quer mudar o seu corpo, segue aí o que o Hugo falou e segue o Hugo também nas redes sociais para poder acompanhar a rotina e seguir os treinos. Para encerrar, qual mensagem você deixa para quem quer um 2022 diferente para poder começar com o pé direito? Diariamente, eu venho passando mensagens para todo mundo, assim como um coach mesmo, orientando as pessoas a organizarem a cabeça delas, né? Sim. E a ideia principal é justamente essa. Sonhe, faça um plano, planeje o que você quer e lute, não desista, porque ao longo do caminho você vai percebendo, pode ser um ano ou dez anos, ao longo do caminho você vai percebendo que realmente existe evolução e quando você olhar para trás, você vai ver que sua vida é totalmente outra, é mudada. E é isso. para encerrar, vamos nessa, né? Com certeza. E eu já falo aquela, né? Que faça agora porque daqui a três, cinco anos você vai agradecer de não ter desistido também. Eu sempre uso essa. Com certeza. Tem uma frase que eu coloco no meu WhatsApp que é o seguinte, que é referente mesmo ao que eu acabei de falar. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo, né? Então, você tem a sua essência, você tem a sua essência aí, você não vai mudar a sua essência, a sua humildade, o seu jeito de ser por mais conquistas que você venha a conseguir na sua vida, né? Mas, mude, mude, mude o que você quer porque a cada nível tem uma nova dificuldade. A dificuldade é patamar, é tete a tete com você. Então, você sempre terá que se fortalecer e sempre vai aparecer obstáculos para você continuar se fortalecendo. Entendeu? Continue mudando, mas mantenha o que você é. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, Hugo. Sucesso aí para você, né? Seus próximos projetos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. O convite surgiu por acaso para mim, na verdade. Eu me sinto lisonjeado porque eu vi também a forma com que você vem trabalhando aí com a seriedade, com profissionais, com pessoas conhecidas, com pessoas anônimas também, né? Porque eu estou saindo do anonimato aqui para muita gente e tal. E quero te parabenizar pela iniciativa. Sei que começou na pandemia, mas espero que você consiga aí alavancar ainda mais o seu projeto. Tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado. Boa noite, hein, pessoal. Até a próxima. Boa noite, minha gente. Tchau, tchau. Valeu, Luciano. Tchau, tchau.